Eita, mas desafio da Han. De novo no Gatsanglory com o John e o Jimmy. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Meu Deus, meu Deus. O que temos aqui? Um rio? Meu Deus, um rio roxo? Estão poluindo esse rio aqui, hein? Não! Meu Deus, eu acho que é ácido. Coisa horrorosa! Vamos de novo! Ai, minha bicicleta. Ai, minha bicicleta. Ai, ai. Passamos, passamos. Não se preocupe, meu filho. A gente consegue. A gente consegue. Não, 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 não. Não cai, não. Sacanagem. Vamos de novo. Isso aí, isso aí. Quero madeira, quero madeirão. Não há madeira, madeira, madeira. Isso. Beleza, mais madeira. Isso. Passamos. Passamos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Não pega, gente. Acho que não pegou, né? Meu Deus, não pegou. Vamos passar de novo aqui. Não, não. Sai, caminhão. Não. Meu Deus. O horror. O horror. Vamos lá. Sai, caminhão. Saiam, caminhões. Saiam, caminhões. Saiam, sai, sai. Não. Não, não caiu o caminhão. Não. Isso. Meu Deus, mais madeira. Vamos lá. Mais madeira. Vai pra madeira. Quero mais madeira. Estamos indo bem. Estamos indo bem. O filho ainda está vivo. Isso. Beleza. Perfeito. Perfeito. O que tem um maluco dançando ali? Atropelar ele. Meu Deus. Próxima pista. Um desafio. OVNIs. Meu Deus. Vamos lá com o John e o Jimmy de novo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus, meu filho. Mataram o meu filho. Vamos aqui. Isso. Beleza. Estão jogando bomba na gente. Ah, não. Nossa, o que é que eu estou com o cabeção aqui? É, eu estava com o cabeção. Cabeça de caixa d'água. Essa coisa azul que deixa a gente com o cabeção. Não se preocupe. É só uma perna. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Perfeito. Ah, não. Minha cabeça. Meu Deus. Vou ver a cabeça. Vamos de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Salvamos nosso filho. Agora não deu para salvar nosso filho. Beleza. Beleza. Ui, ui, ui. Será que dá para pegar por aqui? Dá para pegar por aqui. Ah. Jogo safado. Beleza. O que é isso? O que é isso? Au. Meu Deus. Como é que passa disso? Não posso encostar. Não posso encostar. Beleza. Super fácil. Laser. 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 Esse troço... É. Eu não posso encostar nesse negócio verde. Mas que coisa... Vamos de novo. De novo aqui nos lasers. Meu Deus. Eu perdi a bicicleta. Vamos, meu filho. Vamos. Vamos. Não se preocupe. Não se preocupe. Estamos sem a roda na frente. Mas não há problemas. Viu? Não há problemas. Estamos aqui de novo. Vamos, vamos, vamos. Au. Não. Será que tem outra coisa para passar aqui? Vamos tentar bem no meinho aqui. Bem no meinho. Ah, bem no meinho não é fácil. Aqui a gente tem que passar bem lento. Beleza. E aqui a gente tem que acelerar. Perfeito. O que é isso? Meu Deus. Meu Deus. O que está havendo aqui? Meu Deus. Meu Deus. Tá. Tá. Passamos. Passamos. Aê. Passamos. Conseguimos. Conseguimos. Aê. Beleza. Meu Deus. Desafio do pé grande. O John e Jimmy de novo. Meu Deus. Não as bolas. Au. Oh, eu perdi meu filho. Tudo bem. Tudo bem. Eu arranjo o outro. Beleza. Beleza. Desvia das bombas. Meu Deus. Para de jogar em mim. Ai, 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 ai. Serra, serra, serra. Ai. Vamos aqui na madeira. Isso. Meu Deus. Tá. Calma, 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 calma. A gente consegue. Isso é só passar o madeirão. Perfeito. Ai, 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 ai. Beleza, beleza. Passamos. Vamos, 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 vamos. Vamos passar. Vamos passar. Não. Mas que coisa. Beleza. Passamos o primeiro. Passamos o segundo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Estamos presos na serra. Beleza, beleza. Perfeito. Perfeito. O quê? Meu Deus. Atirando na minha cara. Meu Deus. Meu Deus, meu filho. Chegamos. Chegamos morto, mas chegamos. Ai, ai, ai. Não. Olha, tem um vento aqui. Vou pegar esse vento. Meu filho. Ai, ai. Ai. Sem problema. Beleza. Beleza. Ai. Meu braço. Meu Deus. Até cuspi na tela. Tá bom. Tá bom, meu Deus. Ai, ai, ai. 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 Não se espete. Não se espete. Isso. Perfeito. Chegamos. Sem um braço. Mas chegamos. Perfeito. Perfeito. Muito bom, muito bom. Ai, meu Deus. Não. Para isso, nós temos o Pedro. Meu Deus. Tem muita caminhonete. Opa, desculpa aí. Cangoruca. 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 Cangoruca.